Música Falei galera, aqui é o Fabinho e estamos iniciando mais um vídeo Com os melhores mods aqui no Farming Sinator 17 E dessa vez eu estou aqui com o Neko, fala aí Neko, beleza mano? Opa, beleza, salve Fabinho, beleza toda a galera aí Estamos aqui para mais um vídeo né Fabinho Quanto tempo que o Fabinho está sumido né cara O Fabinho está sumido do canal, mas vamos que vamos Porque hoje eu estou aqui com o jacarezão sinistro Neko Mas Neko, não é um jacaré bicho não, é um caminhão Neko Olha só que coisa mais linda Você sabe que caminhão que é esse aqui que eu estou aqui Neko? É velho mano, é muito velho Neko, essa aqui é uma Scania 111S Cara, é um caminhão muito show de bola Tem a placa de estrela no Rio Grande do Sul Só que o caminhão que eu vou estar mostrando hoje aqui Não é essa Scania É uma Scania, mas só que é outra Neko Você vai curtir demais mano É outro tipo de caminhão né Fabinho É o mais bom né Tipo assim, é mais moderno né Exato Neko, você sabe qual que é a slogan da Scania? Não, é sueca, não é aquela fábrica que fez o caminhão aí Então, ela é sueca, só pera aí que o Fabinho está meio barbeiro aqui Aí, foi, engatou Engatou Vou ali fazer a volta Bom Neko, o slogan da Scania é sempre na direção do futuro Cara, se a gente for parar para pensar É algo impactante né Tipo, os caras sempre pensando no futuro Então você pensa Eu comecei o vídeo com esse caminhão aqui antigão Só para mostrar para a galera qual que é a diferença desse caminhão aqui Porque eu vou estar mostrando nesse vídeo O que mudou de lá para cá né É tanta tecnologia mano Você não tem noção de como é que é Mudou para caramba né A tecnologia dos caminhões em si Não só dos caminhões, mas de carro também né Fabinho De lá para cá, de tratores, equipamentos agrícolas Vem mudando muito né Evoluindo né Para quem não sabe, a Scania já tem 127 anos Ela foi fundada em 1891 Cara, é tempo É muito tempo Mas vamos que vamos né Eu até vou contar um pouquinho da história da empresa né Que ela é uma empresa sueca Fabricante de caminhões e também de ônibus E também motoriza diesel Marítimos também estacionários Lógico, o Fabinho está pegando as informações aqui da internet Porque para o Fabinho saber decor É uma beleza que dói né Rapaz do céu, os bichos fabricam de tudo mesmo hein Imagina, tem mais de 28 mil funcionários na empresa É gente pra caceta Velho É muito funcionário Rapaz do céu Eles tem atuações na Europa Na América Latina Na Ásia Na África E até na Oceania né Pensa mano Ô louco Exato A empresa é rica hein Aham, eles tem mais de 100 países no mundo Tipo, cara A Scania, ela ocupa o globo ó Inteirinho né Não é não Mas né Hoje a gente vai estar mostrando para a galera um caminhão um pouco diferente Que é uma Scania 113 Até deixa eu mostrar aqui né Se eu não me engano foi a galera do Farm Centro do Sul que fez ela E tá aqui A Scania 113 H360 Eu não sei Esse caminhão é show hein 6 por 2 O que que fica melhor aqui né 3 por 2 Não, tem 4 por 2 e 6 por 2 6 por 2 vai ter mais um eixo traseiro né É, pega o que tem mais eixo pra nós ver Nossa, tem com suspensão a ar né Vou pegar com suspensão Opa, pega suspensão a ar aí 6 por 2 Com aerofoil né Lógico né mano Cor da roda Não sei, a cor da roda eu vou deixar eu acho que preta Ou cinza 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 E a cor da cabine Cinza Cabine que cor Põe azul, vamos ver O azul fica qualificado hein Ô rapaz Com certeza hein Cachorro de bola hein Como tá adquirindo Eu já posso tá indo agora lá na loja buscar Vou só passar aqui pro lado né E olha só Que Scania mais linda né Rapaz Ô rapaz Ela já vem com os adesivos Enfaixada no lado ó Olha que louco Isso aí é show de bola hein Ô Isso aí é topzera hein Olha só os detalhes Tá de parabéns quem foi Quem fez esse mod Tá de parabéns né Fabi Tá muito top A gente pode ver vários detalhes aqui Olha o fole na frente Que louco mano Que louco As faixas Nossa cara Que caminhão mais lindo Eu quero só escutar o ronco dele né Deixa eu entrar aqui dentro dele Vamos ver o barulho do motor do bicho Olha ele tem um filtro dos sonhos aqui dentro Esse daqui mano É os índios que faz né É Olha que legal É aqueles filtros do sonho com pena de Sei lá se é pena de galinha De acha que aquilo lá embaixo Pena do passarinho É muita humidade né Por causa que o Google não é um grande arco-íris É um lugar sujo e cruel E cara A direção dele tá funcionando Muito bacana Só que eu quero comprar um granelheiro pra colocar aqui Será que tem um granelheiro? Eu vou comprar né Pro caminhão azul Deixar o granelheiro da mesma cor dele Ou comprar a cor diferente? Vamos pra cor diferente Fabi Pra ver como é que fica Mas aí que cor que fica legal Caminhão azul O granelheiro dele tem que ser que cor? Que cor que tem? Cinza? Tem várias cores cara Tem tipo tudo Será que não fica legal Deixar a mesma cor do caminhão? Coloca a mesma cor Que senão vai ficar meio baiano Sabe? Meio baiano Ah tomada que eu comprei a cor seta A seta A cor certa É Esse aqui é um guerra Olha só mano O perco vai ficar um conjunto muito legal Tipo Eu peguei O granelheiro da guerra E a Scania 113 Até pra galera que curtiu esse conjunto Deixa nos comentários Uma nota de 0 a 10 aí pra gente Que velho Olha essa Scania Que qualificada Lógico Tem que testar Tem que testar esse bichão aqui né Que vendeu uns grão com ela Olha com LED velho Xenon O louco velho Muito bom Do melhor Pra quem cor de caminhão aí Essa aí é top né Fabi Com certeza né Até já vou deixar aqui ativada A luz baixa Que essa luz baixa aqui Vai ficar louco demais Pra gente trabalhar aqui Lógico Tem que deixar a luz Porque é a lei né Quem não sabe é a lei É Olha ó Será que dá pra mexer no cavalinho? Deixa eu ver Ctrl Alt D Será? Cara eu vi que ele tem Umas funções aqui né Só que eu não sei como é que usa K7 Ele tem suspensão a ar Só tenho que descobrir Como é que usa Deixa eu tentar aqui Agora você me pegou Que eu também não sei não hein Como é que será que é? Só vamos descobrir Ctrl Alt H Faz o que? Cara ele tem Aqui Baixarei usando o X Opa Descobri ó Opa Suspensão a ar Nequinho Ó ó Subindo Topzera aí Ó Baixando Que Incrível né Com caminhão com suspensão Fazia tempo que eu não andava mais Com caminhão com suspensão a ar O último quando eu fui O Mercedão lá no Farming 15 né Desde a época daquela caminhoneta De suspensão a ar Que não apresentou lembra Faz tempo você ir também Aquela se eu não me engano Ela era do Nemes né É Caminhoneta do Nemes Nemes Vamos engatar aqui então O Granel né É ué Veja a hora que eles lança Ô Neco É Acho que esse Granel aqui Ele é arqueadão Veio Olha que louco Será? Aham Arqueado Vai ficar mais show de bola Indo com caminhão Expensão a arqueada hein Rapaz O que que é lado da pilha? Não entendi Lado da pilha Abre a cobertura Aqui é o N Ah aqui é a lona Olha que conjuntão louco velho Vambora então Neco Que agora a gente vai tá pegando uns grãos Até nem sei se tem grão aqui estocado Mas se tiver melhor pra gente né Se tiver só vamos velho Lembrando pra galera que é novo no canal Se inscreva Que aqui tem vídeo novo todo dia pra vocês A gente tá pensando em fazer uma série agora do Farming 19 Até por isso que tá saindo poucos vídeos do Farming 17 Porque cara a gente já fez praticamente quase tudo Que tinha pra fazer no Farming 17 Tinha uma coisa Eu e o Neco a gente ia lá e fazia Então Aham É que tipo assim Todos os conhecimentos que a gente tinha aí Do Farming 17 Mod As coisas aí Não apresentou tudo né Fabinho Que nós sabia fazer né Então agora a gente vai tá ensinando vocês aí A jogar a gameplay aí do Farming 19 É Todos os macetes do jogo aí Mod Todos os lançamentos né Fabinho É até se a galera quer que a gente volte com a série Em busca do sucesso lá no Farming 19 Eu gostaria de pedir que a galera comentasse Hashtag Em busca do sucesso Porque assim a gente vai saber que a galera vai querer de volta E com certeza vamos voltar né Neco E agora Com certeza aí Nós vamos ver os desafios aqui da Das estradas aqui do Brasil hein A buraqueira que tá feia Ixi Né Então vamos ver como é que vai tá os esquemas aqui Neco Que eu não vou mentir não rapaz Tá feia a coisa aqui hein O negócio tá terrível hein bicho Tá terrível tá terrível né Olha Cara eu tô pensando Eu queria muito trazer tipo uma série até lançar o Farming 19 Mas não vale mais a pena trazer série de Farming 17 Porque velho eu tô ansioso pro Farming 19 Rapaz eu não vejo a hora de jogar esse jogo bicho Ixi Tô torcendo que lança logo Já tô contando os dias Olha já Nossa Scania qualificada hein né Kim Opa Essa Scania é uma das mais top que daí tem na Fazenda aí né Fabinho Olha isso cara Bom acho que sim de caminhão pro Farming 17 Esse daqui foi um dos mais bem feitos né Não desmerecendo os outros mas Aham Olha isso Esse aí foi um dos mais top que a gente apresentou até hoje né Fabinho Não que os outros seja ruim tipo assim Mas tipo assim e motivo de detalhes né Fabinho É assim foi um mod muito bem feito né Assim no ponto de vista né Da gente Ficou bem qualificadão cara Bom Neco Eu tô agora aqui subindo com o caminhão aqui ó Passando do lado do gado Aqui ó Deixado o meu chapéu pra usar gel Não deixo não Ai que música boa É ó Vou dar um acelerado pra testar Tem que ver se o caminhão é bom né Neco Não adianta só pegar ele e deixar ele parar Tem que acelerar o bichão É Põe a pinta no bicho e põe a de morra acima Agora você sobe Ó Agora vamos acelerar Fazer umas quebradais Eu queria fazer quebradais Mas tenho medo de quebrar minha mesa né Nossa passei uma lombada aqui Eita Eita Vamos mais devagar Vai estourar se pensando Nossa Fabinho no volante É perigo constante Ela fazer o que eu mudo Não é um guardar com eles né Neco Então e Neco do lado Perigo redobrado 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 Que que é isso Tem jeito não Vou devagar Porque aqui tá dando medo Tá dando medo Vai devagar Que você cacarroda no buraco Aí já era Deixa eu ver Pode que fica a venda Aqui a coama pra careca ó Vou virar pra cá Aqui fica a coama Vamos chegar ali no coama Pra vender nossos grãos né Nossos grãos O Neco gosta de grãos É ó Grão de granola Sabe aquela granola Bem granolento Cara quanto ponteiro Que tem no painel Desse caminhão aqui Neco Caraca É que aí tem muita coisa Neco Tem Tem o Como é que fala Os medidor de RPM Relógio de água Temperatura Tem Tem de achar Pressão de óleo De ar Tem tudo aí né Olha o estacionário Ali do lado Neco Negócio louco também Aham Chegando aqui Agora nós vamos Eu sei que essa venda Aqui ela tá bugada Ao menos o jacarezão Não consegui vender Quer ver que a escana Também vai bater Tipo tem uma parede invisível Aqui né Que é muito perigoso Você não tem noção Ô louco É bem bugado É ao menos Ao menos Com o jacarezão Tava bugado Vamos ver se essa escana Vai passar Vai lá bugado Ó Ixi Opa opa Essa escana passou Acho que era só o jacaré Esse aí não deu certo não Opa só tem o reboque aqui Véi Aperte o botão errado Ô cacete Esse aí não deu certo De vender ou deu Deixa eu tentar Ó esse aqui deu certo Ué então é aquele caminhão Que tava meio bugado É ele tinha tipo um negócio Que tava prendendo ele De alguma textura invisível Sabe Não sei te explicar certinho Mas como que aparece Um negócio invisível No meio do bando Né Um bugadão Bug espanquia né Não né Bom galera Mas é o seguinte Esse aqui então foi mais um vídeo Aqui pro canal Crazy Gamer Se você gostou desse conjunto O link dele vai tá na descrição E né Quer mandar um abração pra galera Antes de finalizar o vídeo Fica à vontade E é nóis que voa né Aqui Eu tamo de volta mano Graças a Deus Tudo dando certo hoje Opa Com certeza aí mano Fabinho É agradecer a toda a galera Que viu o vídeo Até o final aí ó Deixa a hashtag aí Viu até o final né Fabinho Pra ajudar os vídeos aí Quem não for inscrito No canal E se inscreva E um abração Do neck do Fabinho Valeu Valeu Então hashtag Eu assisti até o final Pra quem assistiu até o final E é isso aí galera Aquele abraço Fique com Deus Valeu Família Crazy Gamer Tamo junto Valeu Fui Valeu